ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menino de 6 anos morre atropelado enquanto brincava na rua. O acidente foi na Zona Norte de Manaus. Na Zona Oeste, brincadeira se transforma em confusão entre vizinhos e acaba em morte. Mulher é presa, suspeita de exterionato, ela vendeu uma única casa a 30 pessoas e faturou meio milhão de reais. Governador Wilson Lima imposta secretários e apresenta dados alarmantes sobre as contas do governo amazonino. Um rompo de mais de 2 bilhões de reais. 2019 é o ano dos concursos, mais de 4 mil vagas estão disponíveis. E ainda, apostador de Manaus que faturou mais de 5 milhões de reais na mega da virada, fez aposta em lotérica na Zona Oeste. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. No primeiro dia de trabalho, o governador Wilson Lima conheceu alguns setores da sede do governo, também empossou secretários e apresentou dados alarmantes sobre as contas do Estado. O descontrole e a falta de responsabilidade fiscal causou um rombo de 1 bilhão e meio nas contas públicas do Estado neste último ano do governo amazonino Mendes. Para piorar, o ex-governador deixou uma dívida superior a 800 milhões de reais. Os números negativos foram identificados pela equipe de transição e apresentados hoje pelo governador Wilson Lima. Somados, déficit público e dívidas superam os 2 bilhões e 300 milhões. Wilson também lamentou que terá 600 milhões a menos em caixa para o pagamento de pessoal. A área da saúde é a que tem o maior número de dívidas, cerca de 600 milhões de reais. Só para cooperativas médicas, o governo deve num total de 180 milhões de reais. O cenário é preocupante. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, já começam a faltar medicamentos. E as decisões que nós tomamos a partir de agora, elas são fundamentais, porque pode decidir se alguém vive ou se alguém morre. Se não houver leito para situações urgentes e que precisam de um atendimento imediato na área de saúde, alguém morre. Mais cedo, na sede do governo, o novo governador conheceu os setores do Palácio da Compensa e cumprimentou os servidores. Em seguida, deu posse a 26 novos secretários. O vice-governador, Carlos Alberto Almeida, novo titular da Secretaria de Saúde, disse que está recebendo um órgão em crise. Para sair do buraco fiscal, Wilson pretende melhorar a receita e estabelecer novas parcerias com os demais poderes e órgãos de controle. Renegociar dívidas e reduzir a folha de pessoal também estão nos planos. Nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma para pagamento dessas empresas. Outro caso grave, o Estado deve 140 milhões de reais à distribuidora de energia e outros 22 milhões à concessionária de água de Manaus. O governo de Amazonino Mendes, de fato, deixou muitas dívidas, mais de 2 bilhões de reais. Fornecedores reclamam da falta de pagamento e, como nós vimos aí, a crise atingiu principalmente a saúde do Estado. Indicado prefeito de Manaus em 1983 pelo ex-governador Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes foi três vezes prefeito da capital, uma vez senador e quatro vezes governador do Estado. Entre suas principais obras está a criação da Universidade do Estado do Amazonas. Olha, foi um final melancólico. Ele é um homem experiente, mas ele não levou essa experiência para o bem. Ele é o contrário. Foi um governo com pouquíssima transparência. Por exemplo, os relatórios do Fundeb, o último que ele apresentou foi de agosto. O sucesso político foi acompanhado por uma série de escândalos e acusações de corrupção. E a principal derrota política de Amazonino aconteceu nas eleições do ano passado, onde ele acabou perdendo o pleito para um candidato sem tradição política. Foi marcado por polêmicas, se envolviu, por exemplo, na polêmica da compra de votos para a reeleição em 98. Foi uma discussão terrível. Mas também a gestão dele foi marcada por escândalo. Houve vários escândalos nas suas administrações. No entanto, ele teve ganhos e realizações, por exemplo, à Universidade do Estado do Amazonas. Neste último ano, o Amazonino deixou um rombo nas contas públicas de mais de 2 bilhões de reais. Não pagou fornecedores e nem funcionários terceirizados da Secretaria de Saúde. No auge da crise, várias unidades de saúde ficaram paralisadas. Ele fez uma campanha maciça no rádio, na televisão, nos portais, dizendo que tinha arrumado a casa. Hoje, o Wilson Lima, que é o novo governador, diz que a casa está totalmente desarrumada. Então, não foi legal. Ele foi muito mal nesses 14, 15 meses que esteve no poder. O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, retornou hoje ao cargo. Ele estava licenciado da função desde agosto do ano passado, quando assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana. Nesse posto, ele comandou a revitalização da Malha Viária de Manaus, um programa que foi durante muito tempo criticado pelo prefeito Arthur Neto, que pediu ao Tribunal de Contas que proibisse Rota de realizar obras em vias já asfaltadas pela prefeitura. Rota também abandonou o partido do prefeito, o PSDB, e deixou de ser o candidato favorito dele à sucessão em 2020. E olha, a incerteza sobre a Zona Franca de Manaus preocupa a indústria. O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no Diário Oficial da União que vincula a superintendência da Zona Franca ao novo Ministério da Economia, que está sob o comando do ministro Paulo Guedes. Antes, a SUFRAMA era vinculada ao extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O economista Paulo Guedes é contra modelos econômicos baseados na concessão de incentivos fiscais, como ocorre com o modelo Zona Franca. E a renúncia fiscal alcança a marca de R$ 25 milhões por ano. Mas, sem esses incentivos, a Zona Franca pode desaparecer. É o que afirmam os especialistas. Você vai ver a seguir, menino de 6 anos morre atropelado na Zona Norte da capital. E ainda, mulher é presa, acusada de exterionato. Ela vendeu a mesma casa para 30 pessoas e faturou meio milhão de reais. É já já.